Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Presidente Jair Bolsonaro aguarda empenho do Congresso para acabar com reclamações sobre combustíveis. O destaque é do Marcelo Matos. Bolsonaro promete uma solução para os preços dos combustíveis. O presidente espera, pelo avanço do projeto enviado na última sexta-feira ao Congresso Nacional, que estabelece uma alíquota uniforme do ICMS. O texto coloca que o imposto caberá ao estado de destino e o ICMS não irá variar mais em razão do preço do combustível ou das mudanças do câmbio. Em Santa Catarina, Jair Bolsonaro caminhou, sem máscara, pela praia em São Francisco do Sul. A gente está aqui dando uma relaxada, mas tem trabalho, não falta trabalho. Continuamos discutindo a pressão do preço de combustível. Tem novidade essa semana, com certeza, espero que tenha novidade boa. O afago de simpatizantes na praia difere da pressão dos caminhoneiros, de nova paralisação nacional, em razão das seguidas altas no diesel, além dos demais combustíveis e do gás de cozinha. Autor do projeto da reforma tributária, o ex-deputado Luiz Carlos Raul defende a unificação dos impostos. Porque se você mexe de um lado, prejudica o outro. Estados e municípios têm 50 milhões de alunos, isso mesmo. Quase um milhão de policiais, isso mesmo. Então nós temos muitos compromissos pela frente. Fazer um bom entendimento nacional na reforma tributária vai resolver essa questão dos tributos sobre os combustíveis e também sobre comida, que é 33%, remédios, que é 33%, do preço final, isso mesmo que está ouvindo. Estados e o Distrito Federal devem, pelo projeto, disciplinar as diretrizes por lei complementar dentro de 90 dias após deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária. No caso de aumento do tributo, o novo preço passa a valer depois de 90 dias, para dar mais previsibilidade ao setor. Produtores e importadores de combustíveis serão contribuintes do imposto. O presidente já havia dito apoiadores que os brasileiros deveriam culpar as pessoas certas. Uma referência aos governadores.